Ter dor na relação sexual nunca é normal. E uma das causas mais comuns dessa dor é o vaginismo. Mas como você pode saber se tem vaginismo? Fica aí até o final do vídeo que vai valer a pena e você vai tirar essa dúvida. Muita gente confunde o vaginismo com outras disfunções sexuais. Então, a primeira coisa que eu vou esclarecer é o que é o vaginismo, né? O vaginismo é aquela contração involuntária da musculatura que, já do primeiro terço da vagina, por medo, medo de alguma coisa que se aproxima dela. Pode ser desde um bico de pato, né? Aquele espéculo do ginecologista, um absorvente interno e até a penetração numa relação sexual. Então, a mulher, ela fica apavorada. Dependendo do grau do vaginismo, a mulher até tem uma reação de ir pra trás, fechar as pernas. Ou seja, essa penetração pode até não acontecer. Ou, se acontece, é muito dolorosa e sempre acompanhada dessa questão funcional, que é a contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico. Ou seja, os músculos que vão desde o clitóris até o ânus. Então, a mulher tem essa dificuldade, isso atrapalha muito a vida dela, atrapalha muito a vida dela e da parceria dela, pode destruir casamentos. Então, é sempre bom a gente saber, bem, o que é isso, como é que é feito esse diagnóstico e, principalmente, que é o que eu vou falar no final do vídeo, que o que eu posso fazer para melhorar, de fato, pra ficar, uma vez por todas, né, livre dessa questão do vaginismo. Então, como eu falei, pra você saber se tem vaginismo ou não, é importante que você preste atenção num desses critérios que eu vou dizer pra você agora. numa dessas características. Então, se você tiver uma delas, sim, você pode ser, pode ser que você tenha vaginismo. E é importante também deixar claro que uma avaliação com fisioterapeuta pélvico é de suma importância pra confirmar esse diagnóstico. Mas você conhece o seu corpo e aí você já tem dicas de, opa, eu tenho que procurar ajuda. Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Bem, o primeiro critério é ter uma dificuldade recorrente ou persistente, ou seja, toda vez ou quase todas as vezes que vai ter uma relação sexual, não há como ter essa penetração. Há muita dificuldade ou acaba realmente não rolando essa penetração. Então, esse é o primeiro critério. Pensa aí se você já passou por isso ou se você passa por isso de maneira recorrente. preste atenção, não é uma coisa que uma vez na vida aconteceu, porque às vezes você tá chateada, pode ser que você tenha tido uma vaginose no local, né? Uma candidíase ou uma infecção urinária. Não, não é isso, tá? A gente tá falando da mulher saudável, sem nenhuma questão na vagina, nenhuma vaginose, nenhuma infecção ali vaginal e ela ter essa questão de se afastar dessa penetração, ter medo dessa penetração. Então, preste atenção a isso e veja aí se você tá inserida nesse primeiro critério. O segundo critério diz a respeito da dor. Então, se a mulher tem uma dor vulvovaginal, ou seja, vulvo, vulva, né? Vagina é lá dentro. Se ela tem essa dor vulvovaginal acentuada durante a relação sexual, vaginal ou até tentativas dessa penetração, então o sinal de alerta aí tá ligado. Essa mulher pode ter vaginismo. O terceiro critério diz respeito à ansiedade e ao medo. Quando essa mulher tem medo e ansiedade acentuada em relação à penetração vulvovaginal ou a tentativa dessa penetração, né? Ela pode aí também ter vaginismo. Então, muitas vezes a mulher, como eu falei, ela se esquiva, né? Ela fecha a perna, ela vai pra trás, ela começa a suar, fica nervosa. Ela já fica pensando, ai meu Deus, eu nem quero entrar numa relação, nem quero partir pra uma preliminar porque eu já sei que depois vai ter penetração e isso vai doer ou ela acha que vai doer, né? Às vezes ela nem teve uma penetração ainda, mas ela acha que vai doer. Então, ela tem essa reação antecipada a essa penetração. Esse é o terceiro critério. Junto com o terceiro critério, vem o quarto já, que é praticamente impossível a gente ver uma separação dos dois. Com esse medo, essa ansiedade, vem também o aumento da tensão dos músculos aqui, né? Já do primeiro terço da vagina, então bem no iniciozinho, é bem na penetração mesmo e também esse aumento da contração. Então, vem uma contração involuntária e o aumento da tensão desses músculos, o que vai impedir a penetração ou se a penetração ocorrer em casos de graus mais leves do vaginismo, é sempre muito incomodativo. Então, a mulher faz às vezes, infelizmente, pra agradar a parceria, com medo de perder esse parceiro e ela tem que pensar em primeiro lugar nela e o parceiro ou a parceira dessa mulher devem pensar nela também, né? Quando há uma disfunção sexual, não é uma pessoa que deve se tratar, o casal deve se tratar e o tratamento passa por esse acolhimento da parceria. Então, é muito importante que a parceria entenda, compreenda, pesquise junto com essa mulher, porque essa mulher, ela tem o medo, ela tem a ansiedade. Então, muitas vezes, ela fica paralisada por esse sentimento. O medo é um sentimento paralisante, que faz com que a gente não procure ajuda. Então, olha aí que papel importante da parceria nesse caso, né? De falar, opa, eu tô vendo esse vídeo agora, então eu vou procurar ajuda. Então, esses foram os quatro critérios. E aí, se você tiver um desses critérios ou se você identifica isso na sua parceria, procure ajuda pra ela. Como, né? E com o quê? Pra quem você vai recorrer? Com a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica apresenta excelentes resultados para o retorno dessa função sexual sem dor, sem desconforto e, o melhor, com prazer. Então, o primeiro momento, nós, fisioterapeutas pélvicos, nós vamos abordar essa, toda esse corpo, mas não só o corpo, a questão também que vem junto, a questão biopsicossocial e espiritual dessa mulher. Então, ver, identificar junto com essa mulher quais são os fatores que são gatilhos pra essa reação. E também, é claro, tratar dessa mulher na parte física. Então, a respiração vai ser importante, a conscientização corporal vai ser importante, isso tudo pra quebrar esse medo, essa ansiedade, antes mesmo da gente partir pra um toque, né? Pra uma avaliação mais íntima, né? Dessa região, porque ela vai ter que acontecer em algum momento. Mas ela vai acontecer no momento que a mulher tá mais segura, no momento que a mulher permita, no momento que a mulher realmente se sinta bem ou se sinta melhor, né? Porque a gente vai galgando isso aos poucos, pra que não haja retorno, pra que não haja uma regressão desse tratamento. O tratamento, ele pode ir devagar, mas o importante é ele nunca voltar, ele nunca regredir. E a regressão de um tratamento desse depende dessa abordagem. Então, é muito importante que o profissional que você procure, você fique atenta e a sua parceria também pra esse acolhimento, pra essa escuta, né? Que deve ser muito qualificada, que deve passar por essas reflexões de como é que foi essa vida sexual, de como é que foi essa relação com a família, de como é que foi essa primeira vez. Tudo isso é importante porque o que a gente ouve, o que a gente sente, a gente carrega isso pro corpo. Isso fica registrado em várias formas. E, às vezes, a nossa interpretação pode ser equivocada sobre alguma coisa. Ou a gente precisa ressignificar isso, pra que o corpo entenda melhor e que a gente flua de uma maneira bem mais rápida no tratamento e de maneira também, que é o mais importante, assertiva. Pra que a gente tenha realmente um desfecho com uma boa qualidade pra você e sua parceria, pra que você fique feliz, melhore a sua qualidade de vida, melhore a sua qualidade de relacionamento e, principalmente, né, o empoderamento como mulher. Porque o sexo deve sempre ser bom, deve sempre trazer algo bom de conexão, de amor, de afeto. E isso é que deve ficar. Então, é pra isso que nós estamos aqui. Nós, fisioterapeutas pélvicos, que estamos aí só de braços abertos esperando vocês nos procurarem pra que a sua vida realmente dê uma guinada na sua vida sexual, na sua vida afetiva e na sua vida como um todo. Então, procure a fisioterapia pélvica. E aí, gente? Gostou desse vídeo? Então, passa pra frente. Mostra pra sua amiga, mostra pra sua parceria, mostra pra quem você conhece que tem dor na relação sexual porque isso pode ser o vaginismo. E vaginismo tem cura. E olha, quase que eu esqueço de falar, me siga também nas redes sociais, arroba Monica Lopes, muito prazer, lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu vou esclarecer, bota aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Tchau, tchau!